Olá olá minha tropocuna, Biba ganha carro do namorado e declara, te amo meu FF, Biba, ganhou recentemente do namorado um automóvel topo de gama da marca Kia. Oportunamente, não escondeu a emoção e partilhou o momento nas redes sociais, em seu perfil no Instagram, Biba partilhou uma sequência de imagens do presente e mostrou-se muito emocionado e feliz pela demonstração de carinho feita pelo seu FF e aproveitou para declarar o quanto o ama, gatuxa vem ter comigo no local de sempre para almoçar e pão, o almoço, esse moço tá me acreditar muito, te amo meu FF, obrigada pelo lindo presente, descreveu, importa lembrar que há três meses, Biba fez saber ao Angu Rússia que está de noivado marcado e que o parceiro não tem nacionalidade angolana, na época, também lamentou o facto da festa de compromisso não poder contar com algumas figuras angolanas, uma vez que será realizada no exterior.